O que que fez? Aspetos técnicos e táticos são prioridades do Zitma Reu para o empate deste domingo com a Estrela Vermelha de Maputo e Machis para o pulo de apurramento ao Moçambola edição 2024. Aliás, até que os timbileiros estão animados com o último resultado de duas bolas a uma sobre o Ferroviário de Gaza, mas que nem com isso devem se apagar a responsabilidade e respeito pelo adversário que vem bem pressionado devido à sua derrota na jornada número 1, tal como avançou Marreu. A motivação está muito boa, os miúdos estão a dar o seu máximo em termos de questões psicológicas, da equipa, saúde. Neste momento os aspectos devem ser mais técnicos e táticos e isso é o que é mais importante. As expectativas com relação ao próximo jogo? Jogar no limite, vamos esperar dos 90 minutos, mas não estamos bem preparados para enfrentar qualquer tipo de dificuldade. Vamos jogar com uma equipa como estrada, tem um treinador, o Mises Shakir já é um treinador experiente, mas neste momento não é a experiência que funciona, é o trabalho dos atletas. Vamos fazer um grande jogo e vamos dar todo o máximo, porque uma derrota ou um empate é muito complicado. Primeiro porque vamos jogar com um adversário que nas contas feitas vem um pouco pressionado. Tem que ter muito cuidado porque saiu do mau resultado, assim como se nós tivéssemos saído do mau resultado também, estaríamos ali a jogar com muito cuidado. Agora, neste momento nós vamos jogar como se não tivéssemos nada a perder, dando o nosso máximo, porque se jogarmos pensando no adversário, nós é que vamos ter as contas complicadas. Então vamos dar o nosso máximo, pior com o apoio dos nossos adeptos que devem aparecer, mesmo em força para poder nos dar aquela energia, como aconteceu, mesmo estando a perder em casa. Fizeram de tudo, dando o seu máximo e acabamos revirando o resultado. Uma preparação para a jornada número 2, que é igualmente concorrida pelos adeptos que auguram o resultado favorável à União Desportiva de Zavala. A esperança de ganhar é muito maior. Estamos aqui a controlar como o treinador está a trabalhar juntamente com os jogadores. Está gostando? É interessante, estão a fazer um bom trabalho. Esperamos mais espetáculo na cidade da Machista. Anselmo Sambo, eu reconheço que é uma equipa muito grande, né? Estrela Vermelha de Maputo, mas com o poderio que tem a UDZ de Zavala, tenho a máxima certeza que, próximo domingo, vamos sair com uma vitória. Qual seria o palpite? O resultado habitual, 3-1. Letrado da preparação dos simileiros que jogam às 15h10 de domingo em Machista frente à formação do Estrela Vermelha de Maputo.